Pra vocês que acham que a Aline Reis é só música, poesia, não. A Aline Reis também é agricultura. Olha lá. Conta pra gente onde você tá, o que você tá fazendo? Eu tô limpando o redor aqui do pé de amora que eu descobri. Na verdade são dois, tem esse aqui e tem um ali do lado, só que ele tá todo sujo ainda. E esse aqui tava como aquele. E o que é esse lugar aqui? Tem outro terreno, um pedaço de terra. O que você vai fazer aqui? Eu acabei de plantar um pé de cabaça ali, eu trouxe uma muda e algumas sementes e plantei ao redor ali. Então quem tinha precisado de cabaça agora é só falar contigo. É. E aqui eu plantei mamão. Mamão não, desculpa, Melão. Aqui. E aqui. Tem semente de mamão. Mamão, cabaça e aqui tem esse pé de amora. Eu acho que deve de estar doente. Ele tem uma coisa estranha nas folhas e eu tô sentindo que ele tá bem triste. Então se alguém souber que doença é essa de amoreira, que a gente não conhece. É, por favor. Quem que é que entende de plantas? Quais são os profissionais? Que plantas? Tem uns amigos meus que entendem de algumas plantas, mas... Não, eu tô falando no geral, não de uma. Ah, não, então não sei. Não, não é nenhuma só, viu? Mas é isso. Mensagem final da formiguinha, então? Ah, eu acho que entrar nessa onda de mexer com a terra é bem gostoso. Quem tiver vontade, acho que vale a pena o esforço. E tomara que vocês tenham sorte de ter um namoradão que leva pro terreno longe de São Paulo. É, Preto. Quer ajudar a formiguinha até lá?